Olá, a Política Como Ela É hoje vai comentar a entrevista que a jornalista Mônica Bergamo fez com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Uma entrevista muito boa, na qual Joaquim Barbosa diz que, no entender dele, há risco de o governo Temer não terminar. E ele fala também que o impeachment da presidente Dilma se deveu a formalidades que foi usado para instalar um grupo corrupto no poder. É uma fala que tem um peso político grande. Pena que o ministro Joaquim Barbosa não falou antes. Ele deveria ter se manifestado com essa profundeza, com essa extensão, ao longo de todo o processo. Enquanto rolava o impeachment, ele fez ali alguns tweets, de fato ele criticou, mas nessa entrevista ele deixa mais clara a posição dele. Ele teria sido uma voz muito influente no debate do impeachment se tivesse dado essa entrevista há um tempo atrás. É uma pena mesmo. Ele disse lá que foi uma encenação política o impeachment para tirar a presidente Dilma do poder e instalar um grupo que, no entender dele, desejaria perpetuar a corrupção e combater as investigações da Lava Jato. O Barbosa não chega a dizer exatamente que foi um golpe, a jornalista pergunta, mas todo o raciocínio que ele desenvolve ali, falando que apenas formalidades externas teriam sido respeitadas, induz, leva, sugere que ele avalia que ocorreu um golpe parlamentar referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas ele não chega a usar a palavra golpe. Mas ele diz lá que houve, não entender dele, um retrocesso institucional e um retorno ao passado, aspas, no qual éramos considerados uma república de bananas. Ou seja, ele não diz que é um golpe, que foi um golpe, mas toda a argumentação dele caminha nesse sentido. Ele diz que houve um abalo de um pilar fundamental da democracia, que é a presidência da república, e que isso levou a um retrocesso institucional. A visão do Joaquim Barbosa mostra que esse episódio do impeachment ainda vai sofrer um julgamento muito mais severo da história. Por hoje é só. Até a próxima. A Polícia Comuné fica por aqui. Um abraço.